A primeira paciente de Minas Gerais com coronavírus falou com a gente. Ela conta que quase não tem mais sintomas da doença, mas que segue em isolamento. A partir do quarto dia, os sintomas foram amenizando. Hoje eu diria que eu praticamente não tenho mais sintomas, mas continuo aqui em isolamento. E isso vai acontecer até eu ter certeza que eu estou curada e que não vou passar o vírus para ninguém.